Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente e esplendorosamente aleatório Galera, o seguinte, o vídeo de hoje vai ser um vídeo que vai me surpreender, eu acredito E eu vou surpreender uma pessoa nesse vídeo também, vocês devem estar aí pensando, quem será? É, vocês vão ficar sabendo logo logo quem será Antes disso, arregaça o dedo no like desse vídeo, ativa o sininho para receber as notificações Se você não for inscrito, aproveita e se inscreve nesse canal, né, por favor Que aqui tem muito conteúdo diferente e totalmente aleatório E se você ainda não me segue nas redes sociais, aqui tá a minha última foto lá do perfil Corre lá, comenta, que eu também vou comentar o seu comentário e me segue, né gente, por favor Tá acontecendo tanta coisa na minha vida e quem me segue lá sabe de muita coisa Principalmente sobre os meus nenéns Gente, estão amarradinhos porque tá chovendo, senão eles fazem uma lambança na casa Além de se molhar e ficar doentinho Jonathan, quer? Eu vou mostrar uma coisa pra vocês Jonathan me obrigou a doar os meus nenéns Porque eles estavam comendo mustang, lembra? Tem vídeo aqui falando disso E eles comeram, qual foi a roda? Essa roda aqui Gente, eles comeram a minha roda Eles comeram a minha roda E eles estão tentando comer as outras Olha aqui, ó, tá vendo? Tudo arranhado Olha essa outra aqui, ó Mesma coisa, ó Tudo arranhado Daqui a pouco eles arrancam Gente, deu um piscão de luz aqui, eu não entendi Jonathan ficou muito, muito bravo Me obrigou a querer doar os cachorros Não porque você vai doar, porque você vai doar Porque eu não quero mais eles aqui Porque eu não gosto mais que eles comeram Pela quinta vez O ABS da Ranger Então, cara Foi mais de mil reais, ó Consertando isso Ó, eu aposto que ela se prendeu lá Ela tá latindo desse jeito Gente, tá escuro Mas eu vou lá pra dentro pra gravar pra vocês O vídeo não é A bagunça que eles fazem Quem vê pensa que são maltratados, velho Ó, lá o pote da comida, a gente vai parar E tu Tava na rua molhada, né? Seguinte, galera Voltando ao assunto dos dogs Jonathan queria me obrigar A doar os dogs Não quero mais, não quero mais Muito prejuízo Muito incômodo A gente vai viajar Nem só por isso Porque quando a gente vai viajar Eles ficam sozinhos Então aí eles destroem mais ainda As coisas na casa, os carros Porque daí eles veem que eles estão sozinhos Eles ficam nervosos, ficam bravos Enfim Não der esse tipo de ataque Pensamos, pensamos, pensamos Eu não queria, não queria Jonathan brigando, brigando, brigando Mas consegui convencer ele A não doar mais os dogs Gente Eu fiz até stories no Instagram Pedindo pra quem quisesse doar Pegar Adotar os dois Que eu tava dando os dois Com a dor no coração Mas Jonathan voltou atrás Viu que eu tava muito triste E eu vou poder ficar com eles Porém Essa semana eu tenho que fazer um canil E quando a gente for viajar Eu vou ter que pagar um hotelzinho Pra eles ficarem lá Enfim Mas o assunto do vídeo não é esse Esse é só pra atualizar vocês Sobre tudo o que tá acontecendo aqui O assunto do vídeo é Que Hoje eu vou fazer Um jantar Com uma pessoa Muito especial É Ó Chegou as compras agora Aqui na casa Eu comprei Tipo Sobremesinha pronta, né Porque Eu não sou uma boa cozinheira, né gente Eu comprei uns petisquinhos Eu comprei algumas coisinhas Aí aqui eu já tinha Uma carninha pra eu fazer Uma saladinha A gente tem Umas bebidinhas aqui Que eu consegui comprar antes Diferenciadas Pra gente experimentar Né Porque galera É um rolê Bem diferente Comprei até, gente, ó Umas florzinhas Né Falta mais uns detalhezinhos aqui Que pra quem não sabe Eu sou empreendada Eu sou formada Em pedagogia Sou professora Então eu sei fazer Muita coisa manual Tipo Eu sei fazer flor Fazer decoração de sala Então Se eu Ó Se eu achar foto Das coisas da época Que eu dava aula Eu vou mandar pro editor Pro editor botar aqui Fazer um videozinho Da época que eu dava aula Pra vocês verem Como eu era E qual era Um dos meus trabalhos Antes de vir parar Aqui no YouTube Então é o aleatório Enfim Vou fazer um jantarzinho especial Vou montar O jantar Vou mostrar pra vocês Aonde Vamos subir Peraí As escadas do glamour Gente Eu preciso de alguém Pra vir limpar Esse teto Eu preciso Olha lá Aquele cabelo Subir Vai se abrindo sozinho Tenho medo lá, gente Uma hora eu vou subir lá em cima Credo Essa luz aqui Não funciona por nada Já troquei Já mexi Ó Preciso de gente Pra consertar coisas Minha privada Tá quebrada Não tá funcionando Quebrou tudo lá dentro Se eu arrumo lá dentro Aí vai vazar Tudo vai parar Até lá embaixo A minha piscina Minha banheira foi desmontada Mas as fitas continuam lá E eu prometo pra vocês Que ainda Essa semana Eu vou fazer uma banheira Muito melhor Daquela Agora eu vou mostrar pra vocês Aonde eu vou arrumar Um jantarzinho Ó Tá no meu quarto Aqui no meu quarto Gente Tem uma sacadinha Ó Então Não vou gravar a rua Pra vocês Peraí Acendi a luz Acendi Essa luz é tão fraquinha Né Ah mas tá bom Vai combinar com o lugar Tá tudo aqui ó Gente Eu vou arrumar esse cantinho aqui A mesa é grande É grande Mas cabe duas cadeirinhas Assim ó Uma aqui A outra aqui Bem próximas né Ou eu posso puxar a mesa Aí um pouco mais pra cá E botar uma lá Né Vou preençar A pessoa lá Mas enfim Ah peraí Eu vou mostrar Tem que tirar o varal daqui também né Esse é meu quarto Meus amores Meu cloro Ai Gente O jantar é tão especial E eu tenho que arrumar Uma roupa muito especial Eu acho que já até sei Quer ver Vou mostrar pra vocês Cadê Gente Eu tenho um macacão Que eu ainda Eu tenho um vestido preto Ah não sei Será que eu boto um vestido preto Vou mostrar pra vocês Peraí Ai Jesus Ó Tem um vestido preto Muito lindo Aí Arruma O vestido preto Ele tá ao contrário gente Mas é um vestido preto Bem bonito Decotadão Na frente De manguinha E tem Um macacão preto Que eu ainda não usei Cadê aquele macacão Gente Aqui ó Tem um macacão preto Também Bem decotadão Bem lindo Bem lindo E tem Deixa eu ver Qual outra roupinha Legal Que eu podia Porque eu ainda não usei Pra essa pessoa É Vocês devem estar pensando É decotadão Não sei o que É pro Jânato Jantar É gente É um jantar especial Pro Jantar Por quê? Porque nós Completamos Eu acho que Um dos hospitais Porque nós Porque nós Completamos Dia 16 de janeiro Cinco anos de namoro É Cinco anos Por que eu tava saindo do quarto? Cinco anos de namoro E a gente não fez nada A gente tava viajando Tava na casa da mãe dele Né Trabalhando lá Ele foi levar um Mustang Enfim Gente Eu tenho outro vestido Então nós acabamos Não comemorando Né Então Passou em branco Paciência Ah Eu tenho um vestido Gente Eu tenho um vestido Que eu ainda não usei Que ele é muito Nossa Eu acho que aquele vestido Eu ainda não usei pra ele Cadê? Eu acho que ele tá aqui Ai Isso aqui Eu vou deixar vocês escolherem Eu tenho esse vestido Vermelho aqui Gente O vestido vermelho Também decotado Nas costas Também é decotado Enfim Vou fazer um jantar Bem legal Vamos descer de novo lá Galera Vou fazer um jantar Pera aí Pra descer tem que ser assim Ó Meia chineto Coisa de velha Parece né Mas não é Eu gosto Vou fazer Um jantarzinho Super especial Pro Jonathan Tô pensando em fazer o que? Um estrogonofe Que eu sei que ele gosta De carne Bem temperadinho Eu mesmo vou fazer Uma saladinha gostosa Vou botar umas velinhas Vou arrumar As flores lá Vou arrumar a mesa Vou botar uma capinha Tipo no Ai meu Deus Ai Nas cadeiras Gente Tá dobrando Na minha cabeça Vou arrumar A cama também Bem bonita Né gente Vou botar um lençolzinho Diferente Lá né Vou soltar umas pétalazinhas Vou fazer umas coisas diferentes Vou deixar tudo Bem top Vou fazer uma janta Bem gostosa Vou fazer uma sobremesa Bem deliciosa Pra esperar o jantar Chegar na gravação Ele vai chegar Vai tomar um banho E eu vou convidar ele Pra jantar Porém ele vai chegar E já vai me pegar Prontinha Não tá sabendo de nada Não tá esperando nada Mas enfim Eu vou fazer essa surpresa Pra ele Porque gente Eu vou falar a verdade Falei pra ele assim ó Amor Esse ano É você Que vai fazer a surpresa A gente já tá no final de janeiro E até agora Nada Então Eu não vou Eu não vou deixar passar em branco Então eu vou aproveitar Que ele vai chegar tarde Da gravação É por isso que o jantar Quer dar a vocês Ele quer dar a todos Não tem como gravar nessa casa Vou aproveitar Que ele vai chegar tarde Da gravação Deu Lala Vou aproveitar Que ele vai chegar Tarde da gravação E vou fazer essa surpresa Então Galera Torçam muito por mim Acompanhe esse vídeo E Tipo Que Deus me ajude A fazer essa comida E fica boa E essa sobremesa E fica boa E dá tempo de preparar tudo E ele chegar E eu estar pronta E a comida está pronta Porque senão Vai tudo por água abaixo Ai Então Bora Bom galera Depois de muito tempo Deu Pra terminar a comida Graças a Deus Tô cansada Ai minha vontade já não é De fazer mais nada Agora eu vou Escolher a roupa Que eu vou usar Vou arrumar o cantinho Ali na sacada Porque Já tá tarde Já é 10 e pouco Acho que já deve tá chegando Ele nunca chega tão tarde Eu já mandei mensagem Já liguei pra ele Ele disse que tá vindo Tá vindo Tá vindo Mas nunca que chega Enfim Vou tomar um banho Vou fazer uma maquiagem Vou soltar o cabelo Vou botar uma roupa top E Esse vídeo Continua E eu quero ver Se você vai tá lá Pra ver o resultado Desse lindo E maravilhoso Jantar Surpresa Pro meu love E se você acertou A roupa Que eu escolhi Pra poder fazer Esse jantar Se liga Vai lá Número 1 Mangalonga Número 2 Vestido vermelho E número 3 Macacão decotado Gente Coloca aí no comentário E segue Porque Agora A gente vai ficar Pronta E bora Pro resultado Desse jantar Eu espero que ele goste Muito Eu espero que ele goste